Priscila, quer chocolate quente? Eu vou ver, né? Eu não gosto muito de chocolate, mas eu vou ver. Prova aí, amiga. Ai, esse chocolate tá doce. Ai, meu Deus. Eu não gosto que é mais de um jovem doce. Por isso que eu não gosto de achocolatado? É muito doce. Oi, galera do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de chocolate diferente, principalmente pra você que não gosta muito de achocolatado, né? Muito fã. Tanto no chocolate quente quanto em outras receitas. O diferencial dessa receita é que, em vez de você usar o clássico achocolatado, né? Que eu muitas vezes não gostava, você usa chocolate em pó. Aquele chocolate mesmo que você usa pra fazer bolo, usa pra fazer mousse. É o chocolate em pó. No caso, o meu é a marca Dubon. É um simples mesmo, né? Não é tão assim. Esse aqui é baratinho até. É o mais baratinho que eu vi no Dubon. Eu vou usar o leite, né? Você faz como se fosse uma receita de achocolatado mesmo, do jeito que você é acostumado a fazer. Só que, em vez de usar achocolatado, você usa chocolate em pó. Bem, principalmente se você não gosta de achocolatado e queria tomar um chocolate quente diferente, aí você mistura bem, né? Porque tem que misturar. E você espera ferver, né? Porque fica essas coisinhas aqui, né? Aí você tem que esperar ferver pra ficar bem gostosinho. Achocolatado no dia de frio. Fica uma delícia, né? E você vai fazendo esperando ferver. É importante ressaltar que nessa receita não vai açúcar de jeito nenhum, senão vai ficar doce, né? Porque pra quem não gosta muito de doce, só o chocolate e o leite já fica um pouquinho doce. Fica um gosto interessante. Se você colocar o açúcar, vai ficar doce. E o intuito dessa receita é não ficar tão doce, né? Então só é leite e chocolate em pó. E não vai açúcar. Servir, né? Porque a dica é você colocar o chocolate em pó, né? E não a receita em si, mas você colocar, ao invés de colocar achocolatado, colocar o chocolate em pó e ter uma nova experiência de gosto, né? Aí realmente fica menos doce do que o comum. Se inscreva no canal Priscila A. Clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo, em inscrever-se. E veja mais de 300 vídeos nesse canal com dicas como essa. Também clica nessa seta aí embaixo do vídeo em compartilhar e compartilhe esse vídeo com aquele do seu amigo que sempre reclama que achocolatado tá doce e com a pessoa que queira receber essa dica. Também dá like no vídeo aí, no joinha aí embaixo. E até mais, pessoal!